E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, as pessoas que estão no meu amor aí, eu que estou falando sobre o direito de mentira, o pessoal não sabe de nada. Eu que bati no barro dele aí, já que me disse no meu portal, eles falam que ele está bem, o senhor não sabe de nada, o senhor não sabe de nada, o senhor não sabe de nada, graças a Deus, o senhor não sabe de nada. Toma aí, o importante é a vida, não o que o pessoal fala, o importante é estar aqui, graças a Deus, sem fratura, sem nada, e, com certeza, vamos lá para o devagar. O resto, a gente corre atrás e trabalha, repara. A fatalidade existe, acontece, mas Deus acima de tudo.